Com relação aos setores que estão influenciando positivamente os resultados, quais são aqueles que hoje são mais importantes para o negócio da empresa e quais são aqueles que vocês acreditam que serão mais importantes nos próximos trimestres? Bom, a companhia tem uma diversificação grande, está inserida dentro dos setores como siderurgia, mineração, automobilístico, bens de capital e, sendo específico aí na questão dos próximos trimestres, os setores de mineração, energia, agricultura, especificamente o suco alcoolheiro, devem ter um impacto positivo nos próximos trimestres em termos de curto prazo. Nesses setores, vocês acreditam que podem aumentar a base de clientes ou ganhar com o chamado cross-selling, vendendo mais produtos para os clientes que já estão na base hoje? Bom, dentro da história da companhia, o cross-selling tem sido recorrente. Por exemplo, diante do ano passado, dos 2,5 bilhões de novos contratos que a companhia fechou, 65% veio do cross-selling, que é a venda de mais serviços dos clientes existentes, e 35% de novos clientes. Alguns desses setores são novos setores, por exemplo, energia, que são grandes companhias que a gente acabou de se inserir e a gente entende que tem um potencial muito grande. Outros que têm se desenvolvido, mas já estão na carteira há mais tempo, como mineração e agricultura. É perceptível que existe uma margem melhor ou pior se há um cross-selling ou se há um novo cliente, ou isso não existe uma relação entre um cliente novo, margem, ou um cliente já atuante e margem? Não, João, não tem essa correlação. Na verdade, o que a companhia busca é ter um retorno justo, mas numa relação de longo prazo. Então, a gente não tem margens assim que sejam anormais, mas tem uma disciplina no uso de capital que faz com que a gente busque sempre esse retorno justo e tenha preservado, por exemplo, as margens da companhia dentro de uma estrutura de contratos que nos permite repassar eventuais pressões de custo. Projeção para esse ano, crescimento de 25% em relação ao ano passado, o crescimento médio anual tem sido aí na casa de 26%, 27%. Foi um pouco de conservadorismo ou existe um viés de alta nesse crescimento? Bom, sem querer dar viés, mas de fato a gente ratifica aí o compromisso de entregar uma evolução da receita de 25%, como também nos comprometemos em entregar uma EBITDA de 410 milhões de reais, pelo menos nesse ano. Para os próximos anos, o cenário que existe para a economia brasileira, mesmo com o eventual aumento de juros, que seja um movimento conjuntural, acredito que pode haver algum impacto negativo no desempenho da companhia? Acredito que não. A gente entende que a demanda está aí, ela é de longo prazo, tanto para aquela parcela do Brasil que já existe, que a gente pode se desenvolver dentro daquilo que já foi criado, quanto na demanda que está acontecendo em função do desenvolvimento do Brasil. Então, dado essa combinação entre oportunidade com aquilo que já existe e oportunidade com crescimento, a gente não tem qualquer preocupação quanto ao desenvolvimento da companhia ou até com a manutenção dessas taxas de crescimento que a gente verificou nos últimos anos. O plano de investimentos em 710 milhões de reais para o ano está mantido? Está mantido. Tem dentro dele uma maior porção para desenvolvimento da companhia, como tem sido o histórico, e uma parte menor para a renovação dos ativos da companhia, de forma a ter um parque de ativos muito novo, como é o caso hoje, que a gente tem uma idade média abaixo de dois anos. Quais serão as principais fontes de recursos para esses 710 milhões? Esses 710 milhões devem respeitar as linhas específicas para o financiamento desses ativos, que muitos deles caem dentro da característica de ter o financiamento através das linhas de Finame e outros dentro do leasing financeiro que a gente chama. Isso está dentro do histórico da companhia, deve-se repetir e em boa parte já está, inclusive, alocada e comprometida com alguns bancos comerciais, principalmente que diz respeito ao Finame. O mercado de capitais pode participar em algum momento ao longo dos próximos trimestres do funding na companhia? Bom, nesse momento a gente não antecipa isso, dado que a companhia fez um dever de casa grande no ano passado, onde a gente tem usado as dívidas corporativas para financiar o caixa da companhia a fim de prover liquidez, uma vez que as linhas específicas para financiamento de ativos têm um perfil mais curto. Então, em virtude disso, a gente conseguiu, por exemplo, dilatar o perfil dessa dívida corporativa de dois anos para cerca de quatro anos, a gente entende que o dever de casa está feito, a gente não tem, nesse momento, uma razão para antecipar que vá acessar o mercado de capitais agora do ponto de vista de renda fixa, nem do ponto de vista de ações. E o mercado externo, mesmo que fosse para aproximar a companhia de novas alternativas, alternativas para captações futuras. Vocês vislumbram essa possibilidade? Olha, João, a gente tem monitorado constantemente o mercado externo, mas a gente tem sempre um complicado que a gente precisa ver o custo final do ponto de vista de uma exposição em reais. A companhia não tem desejo de ter uma exposição em moeda estrangeira. Não há qualquer participação do componente de moeda estrangeira nas nossas receitas, e mesmo no custo, de forma direta, que nos levasse a ter um passivo em dólar. Então, em virtude disso, a gente tem sempre que pensar, a partir da oportunidade externa, qual seria o custo travado em uma exposição em reais. Isso tem se mostrado um pouco caro, mas a gente monitora de perto eventual oportunidade. Basicamente, o que encarece é o custo do swap? É. Quando você traz para reais, você tem o custo do swap e você tem o IR, que soma isso tudo, na remessa de juros. Então, acaba ficando o mercado local uma oportunidade melhor vis-à-vis do mercado internacional. A companhia vislumbra um crescimento que seja feito, além do crescimento orgânico, também por eventuais aquisições pontuais, por oportunidades? Olha, a companhia tem dito e reforçado que vai fazer mais do mesmo e tentar fazer sempre melhor, que é o crescimento orgânico. Do crescimento dos últimos 10 anos, que você citou, de 26%, nesse período nós fizemos duas aquisições, 2007 e 2008. Mas mesmo se eu retirasse essas duas aquisições do crescimento, ele ficaria acima de 24%, que mostra a vocação do crescimento orgânico. E se a gente pensar que o montante financeiro do meu crescimento é da ordem de 400, 500 milhões de reais, isso de alguma forma já é uma consolidação no setor, só que da forma orgânica, porque eu passo a participar de uma forma mais relevante. E isso é maior do que muita empresa que hoje seria possível de ser adquirida. Então, a gente prefere apostar no crescimento orgânico, que só depende de nós, do que atribuir algum nível de expectativa a uma eventual aquisição, para que elas possam acontecer. Mas não é nisso que a gente está apostando no nosso crescimento, é realmente no crescimento orgânico. Na oferta de um serviço que atenda a demanda dos seus clientes, a empresa tem chegado marginalmente a alguns outros serviços, transporte de pessoas, transporte de funcionários, até eventualmente transporte público também. Existe a possibilidade de crescimento nesses novos serviços, eventualmente disputar novas concessões, por exemplo, transporte urbano, transporte intermunicipal? Eu posso sim vir a disputar novas licitações, vamos dizer assim, mas a gente não tem no nosso planejamento estratégico hoje um crescimento previsto nesse viés, embora ele possa acontecer. E o nosso crescimento para atividades de diferença está sempre relacionado com a necessidade do cliente, de vir a dar ao cliente a oportunidade de ter no único fornecedor, fornecedor confiável, a solução de várias de suas necessidades que são, de certa maneira, correlatas. O cenário para a economia brasileira neste e no próximo ano, a empresa está otimista, o crescimento continua aí na casa de 4%, 5%, é esse o cenário que vocês têm internamente? A gente está muito otimista, quer dizer, dentro de toda a atividade que a gente tem percebido dentro dos clientes, a gente entende que o Brasil, com tudo que ele tem a fazer, é eventualmente para conter o aquecimento dessa economia. Mas mesmo que isso não aconteça, a gente acredita que tem muita oportunidade dentro daquilo que já está estabelecido para que você possa agregar valor fazendo atividades que hoje não são o core business de vários nossos clientes em que a gente poderia estar agregando valor nesse processo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.